Em Santa Isabel do Oeste, o Ampere saiu na frente neste contra-ataque. Iago parou na defesa de Johnny, mas Dan Ray colocou o time em vantagem, 1 a 0. O Pato foi empatar no segundo tempo, Dudu Pereira para Sinuê, que ajeitou para a direita e bateu por baixo de Luan, 1 a 1. No passe de Gé, bola para Gedi mandar por cima, virada do Pato, 2 a 1. Agora falta para o Pato e Jackson Samurai mandou direto, 3 a 1. E quando o Ampere arriscou com o goleiro linha, Caio Barros de longe fechou o jogo. Ampere 1, Pato Futsal 4. O Ampere segue na lanterna do grupo, nem um ponto. O Pato assumiu a liderança com 7 pontos.